Continuando agora, o que a gente vai fazer? O nosso próximo teste. A gente vai fazer um teste agora que falhe. Então vou criar aqui o nosso teste. Test it, quanto faz. Chote. Chote. Fail. Test. Fail off. Beleza. Aqui eu passo a nossa função de callback e vamos começar nossa brincadeira. Então vou criar um novo usuário para esse teste daqui. Eventualmente vai ter tarefas repetidas e a gente pode utilizar os rookies do patch. É o before, before after, before all, after all, after each. Justamente para, por exemplo, evitar ficar duplicando o código. Então posso ter esses rookies, são funções basicamente, que acontecem uma ação antes ou depois de todos os testes ou de cada teste. Eventualmente algum teste que a gente pode trabalhar com isso. A gente já tem um usuário aqui. E agora vamos usar uma reacção do tipo post JSON. para qual rota. A gente tem nossa rota aqui também bonitinha. Vou até copiar daqui, né? Pesteira também. Porém agora eu vou passar uma senha inválida. Para quem já sabe que a senha de full é password. Mas agora eu vou passar aqui a 1. Wrong password. Então eu estou passando a senha inválida. Então, se você quiser debulgar aqui, você pode simplesmente fazer um dump. Para ter ideia. Normalmente eu faço um dump para verificar se está ok. Vamos lá. Rodou só o nosso teste aqui de login e teste. Está aqui o nosso dump. Estou falando e-mail. Pendenciais estão incorretos. Maravilha. Assim tem que ser. Então veja que o nosso heap está funcionando. Agora a gente garante isso. Então. O que que eu posso dizer de exerção aqui? Eu posso fazer aqui um. Acerte. Status. Tem vários status aqui. Mas eu vou setar o status para 422. Que é o que eu espero. E eu vou validar a estrutura. Acerte. JSON. Veja que tem várias opções de formatação. Path, enfim. Tem como validar a estrutura exata do jeito que tem que ser. Aqui eu vou verificar se retornou um erro de e-mail, por exemplo. Aliás. No caso de password. Vou ver o que que eu vou ver aqui. E-mail. Falando que as credenciais estão incorretas. No caso aqui nem preciso. Só de retornar 1422 já está ok. Poderia validar a mensagem também. Para verificar falando que as credenciais estão incorretas. Enfim. Roda esse teste aqui. Passou. Bonitinho. Eu vou duplicar esse teste aqui. E agora eu vou passar um e-mail incorreto. Aí não pode ter o mesmo nome aqui na descrição. Senão vai dar erros. Eu vou escrever aqui melhor. Password. Torna feio com um e-mail incorreto. Esse segundo caso tem que falhar. Agora a gente vai passar um e-mail. Aqui eu vou passar a senha correta agora. Password. Aqui não vou passar um e-mail válido. Vou passar aqui por exemplo um. fake arroba e-mail ponto com. Vou dar um dump para ver o que eu tenho de resultado aqui. Dump. Modo aqui e vamos ver. Ele vai passar. WhatsApp. Aí passou. E aqui a gente tem o e-mail. Aí eu posso até verificar a mensagem. Então para verificar a mensagem que eu nesse caso acho interessante. Eu faço um assert. JSON. Estrutura. Aí que eu verifique que se retornou. Opa. Um. E-mail que é o que retornou. E nesse e-mail eu poderia pegar até aquela mensagem de e-mail que a gente tem aqui. Essa aqui ele retornou. Vou copiar aqui. Sem erro algum. Mas. E sendo um projeto a gente pode trabalhar eventualmente com internacionalização. Que ele vai ter vários idiomas. Então isso aí poderia quebrar em algum momento. Então para a gente utilizar esse helper trends. E aqui a gente pega justamente a mensagem de erro de validação. Então eu pego validation. Vamos conferir as questões de internacionalização do larval. E tem um validation required. Então ele tem um IQ chamado validation. Lá dentro tem uma validação para required. Vou ver se vai dar certo. Opa. Já não deu certo. Ah. Porque tá falando que essa é a mensagem de erro. Não é que eu passei. É que eu passei. No caso aqui ó. Parece que ia funcionar. Eu teria que não passar e-mail. E assim ó. Aí funcionaria. E-mail é inválido. Aí eu poderia passar aqui o nome do atributo. E-mail. Enfim. Então isso aqui eu estaria validando a estrutura também. No caso aqui dos dados inválidos. No caso do e-mail inválido. Ele já tá ok. Pra mim validar aqui o status code. Tendo 1422. Já vai atender muito bem. Login. Deixar aqui dessa forma. Eu vou passar o e-mail. É só pra garantir que quando eu passar a desinvalos. Ele não. Ou seja. Ele não. Permite o login. Aqui. Perfeito. É isso que a gente precisa. E a gente já tem mais dois testes aqui. Aumentando a nossa cobertura de testes. Nossa API. Isso aí. E bora continuar. Tchau. Tchau.